E aí gente, tudo bem? Espero que vocês tenham passado bem essa virada de ano novo em isolamento social. Espero que vocês estejam bem, saudáveis, que o ano tenha começado super bem aí pra vocês e que a expectativa da vacina tenha reacendido os nossos sonhos de voltar a viver normalmente e de estudar no exterior. E é por isso que a gente tá aqui com aquela seleção marota de bolsa de estudos pra você que quer estudar fora em 2021. Vamos nessa? Bom, a primeira bolsa que a gente vai falar não poderia deixar de ser o programa de líderes que é da própria Fundação Estudar. Isso mesmo, a Fundação Estudar, que é a organização que mantém o portal Estudar Fora e todo esse conteúdo que vocês veem por aqui, também tem um programa de bolsa de estudo que completa esse ano 30 anos de existência e que seleciona jovens de alto potencial pra apoiá-los nos seus estudos e na sua carreira. As bolsas da Fundação Estudar são exclusivas pra brasileiros que tenham até 34 anos e estejam estudando ou estejam se candidatando pra um período de estudos. E o melhor é que, embora aqui a gente fale sobre estudar fora, a bolsa também contempla estudantes brasileiros que estejam fazendo graduação no Brasil. Então, se você tá fazendo graduação no Brasil ou no exterior e pós-graduação só no exterior, você é elegível pra essa bolsa. Se você tá se candidatando e vai receber a sua carta de aceite ainda esse ano pra começar os estudos a partir de agosto, você também é elegível. Além da bolsa de estudos, a Fundação Estudar também oferece vários benefícios pros selecionados, desde mentoria, orientação de carreira, acesso a eventos exclusivos, até acesso a uma rede de altíssimo potencial que tem líderes em diversos setores de atuação. Então, não perca essa oportunidade. As inscrições pro Líderes Estudar vão até o dia 5 de abril, mas tem uma série de formulários pra vocês preencherem. Então, não deixa pra última hora pra você não ter que fazer tudo correndo. Começa com antecedência, que vocês vão fazendo aos pouquinhos e não fica pesado pra ninguém. A segunda bolsa que a gente vai falar é pra um Summer School na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. O programa é chamado Latin America Phoenix Scholars e é voltado exclusivamente pra estudantes da América Latina. Os alunos selecionados vão receber a bolsa pra fazer o curso com bolsa integral no período entre junho e julho de 2021. Com um porém, nesse ano os programas serão realizados online, mas ainda assim é super legal, é um benefício bem bacana você ter essa experiência numa universidade de ponta, como a Universidade de Chicago, sem sair da sua casa e de graça com essa bolsa. Podem se candidatar a estudantes que estejam atualmente no ensino médio e que tenham a partir de 14 anos. Se você compra esses dois pré-requisitos, você vai lá no site do programa pra fazer a sua inscrição. Aí você tem que mandar o seu histórico acadêmico, o seu histórico de ensino médio, cartas de recomendação e algumas redações curtinhas explicando por que você quer participar do programa. É um trabalhinho, mas vale a pena e as inscrições vão até o dia 1º de março. Então tem tempo pra vocês se prepararem. Agora, se você tá interessado em graduação ou mestrado no exterior e não tem medo de um país diferentão, você pode ser o candidato ideal pras bolsas oferecidas pelo governo da Turquia. Funciona mais ou menos assim, você se candidata pra essa bolsa, pra esse programa. Se você for aceito, o governo da Turquia te aloca em uma universidade do país e te dá todas as despesas pagas. Bolsa integral, acomodação, seguro saúde e uma mesadinha pra você comer o seu lanchinho por lá. Ah, mas eu não sei falar turco! Isso não é problema, o governo da Turquia já pensou nessa possibilidade de as pessoas não falarem turco. E eles estão oferecendo um curso de um ano de turco antes de começar o período dos estudos. Então você ainda recebe essa imersão no idioma como parte do seu benefício de bolsista. Se você se interessou por essa bolsa, a gente vai deixar o link aqui na descrição em que a gente dá mais detalhes sobre os requisitos do programa. Mas, grosso modo, você vai precisar do seu histórico acadêmico e seu passaporte. Alguns cursos também podem pedir proficiência em inglês, que é o resultado das provas TOEFL ou IELTS. E se você tá aplicando pra um doutorado, você vai precisar enviar o seu projeto de pesquisa. Então entra lá no Estudar Fora, que lá a gente explica direitinho o que você tem que providenciar de documentação. E as inscrições vão até o dia 20 de fevereiro. Então, tem tempo, mas nem tanto. Não dá bobeira. Se você achou a Turquia muito longe, quer ir pra um lugar mais perto, mais latino, etc. Também tem o programa de bolsas pra estudar na Universidade de Haen, na Espanha. Esse é um programa super legal. A gente já deu ele algumas vezes aqui no Estudar Fora. E ele oferece 50 bolsas de graduação e 20 de mestrado. Sendo que 5 dessas bolsas são exclusivas pra estudantes que fizeram o Enem. Isso mesmo. Bolsa de estudo integral na Espanha com essa nota do Enem. Dá pra fazer. Todas cobrem 100% do custo da anuidade e você ainda recebe um auxílio pra manutenção no país. No valor de 2.200 euros pra graduação e 3.000 euros pra mestrado. Além disso, os selecionados também ganham um curso de espanhol intensivo antes de começarem as aulas pra você colocar o seu portunhol ali no nível universitário acadêmico. Importante notar que esse curso de espanhol é literalmente pra te colocar no nível acadêmico. Não é pra você que é estudante iniciante de espanhol. Isso porque no processo de candidatura você precisa comprovar que você tem proficiência intermediária no espanhol, que é o nível B2. Você também precisa já ter concluído o seu ensino médio se você tá se candidatando pra graduação ou a sua graduação se você tá se candidatando ao mestrado. Aí você vai pegar o seu histórico acadêmico, o seu diploma e a cópia do passaporte junto desse comprovante de proficiência e enviar a documentação pra Universidade de Haen. As inscrições são feitas diretamente pelo site da Universidade até o dia 5 de abril. Todas as informações, detalhes, já sabe, você encontra no portal Estudar Fora. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Por último, a gente vai falar das bolsas de graduação na universidade mais antiga do mundo, ela mesma, a Universidade de Bolonha, que foi fundada em 1088. Plena idade média, já tava rolando essa universidade e ela é linda. São duas modalidades de bolsa de estudo. Uma é integral, cobre todas as suas despesas, e a outra é um auxílio financeiro no valor de 11 mil euros por ano. Então você consegue abater do valor do seu curso que você vai pagar, esse valor dá de 11 mil euros, que é o apoio que eles oferecem. Alguns dos programas oferecidos são em italiano, mas também tem outros em inglês. Os requisitos são aqueles de sempre. Histórico acadêmico, carta de motivação, carta de recomendação, comprovante de proficiência em inglês ou em italiano, dependendo do curso que você escolher. Alguns cursos também estão pedindo que vocês enviem a nota do SAT, que é aquele exame padronizado pra quem tá se candidatando pra universidades de língua inglesa, ou o GRE, que é o exame pra quem tá se candidatando pra mestrado. As inscrições vão até o dia 31 de março pra quem quer fazer mestrado, e até o dia 30 de abril pra quem quer fazer graduação. E as informações você encontra onde? Claro, no Instagram fora. Também vamos deixar o link com aprofundamento aqui pra vocês pesquisarem bonitinho qual curso vocês vão se candidatar e quais são os requisitos pra ele. Por esse mês é só, pessoal. Essa foi a nossa seleção das bolsas mais legais que estão com inscrições abertas. Lembrando, se você é novo ou se você esqueceu, que essa é uma seleção, então a gente sempre traz algumas bolsas aqui. Mas lá no portal Estar Fora a gente tem uma lista gigantesca com todas as oportunidades que estão com inscrições abertas pra brasileiros. Então não deixa de conferir por lá também. Se você não achou sua bolsa aqui, você pode achá-la lá. Não deixa de se inscrever no canal se você é novo por aqui e de recomendar esse vídeo pra aquele seu amigo que tá aí sem saber o que fazer, meio sem horizonte. Fala pra ele que com vacina e com Estar Fora tudo é possível. É isso, pessoal. Espero que vocês se cuidem, lavem as mãos, usem máscara, tomem vacina assim que chegar a sua vez na fila e em breve a gente se vê de novo por aqui. Até mais! O que a Bolonha tem de bom? A Universidade de Bolonha e a Bolonhesa.